O Saba vai... Vai virar tudo! Aprendi muito o Samba com quem sempre fez Samba bom Sila e Zinco, Aniceto, Anis, Carcax e Neu, Jaguarão Zé com fome, Niverto, Marçal e Rabu Henricão, o Samba é meu dom É no Samba que eu vivo do Samba, é que eu ganho meu dom E é no Samba que eu quero morrer de baquetas na mão Pois quem é de Samba meu nome não esquece mais não O Samba é meu dom Aprendi a bater Samba ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda na palma da mão O Samba é meu dom Te pegue de parte do lado e o Samba canção O Samba é meu dom Aprendi a dançar Samba, vem o Samba de pé no chão No terreiro, na rua, no bar, da pieza O Samba é meu dom Aprendi a dançar Samba com quem sempre fez profissão O Samba é meu dom Aprendi a dançar Samba com quem sempre fez profissão Aprendi a dançar Samba com quem sempre fez profissão Aprendi a dançar Samba com quem sempre fez profissão Aprendi a dançar Samba com quem sempre fez profissão